Eu era tão pequeno, mas já me chamavam de inútil Por não saber usar ninjutsu, ninjutsu Se eu não nasci com esses dons naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Maito cai, eu aprendi com meu pai Maito dai, que a determinação é uma força que nunca cai Meu filho acredite em você, não deixe que ninguém te mude Fez acender em mim chamas da juventude Então vou dar quinhentas voltas